E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a melodia do hino Vem Sear. E os acordes que vamos estar utilizando na mão esquerda vai ser o Dó maior, que vai ter a nota Dó, Mi e Sol. O acorde de Fá maior, que vai ter a nota Dó, Fá e Lá. E o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Si, Ré e Sol. Apenas esses três acordes. Então vai ser o Dó maior assim, o Fá maior assim e o Sol maior assim. Então vamos para a música? 1, 2, 3 Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol Sol, Sol, Lá, Si, Lá, Fá, Lá Lá, Lá, Si, 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 Lá, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, 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 Lá, Si, Lá, Fá, Lá, Lá, Si, 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 Lá, Sol, Sol, Si, Ré, Dó Sol, 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 Lá, 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 Si, Ré, Sol, Sol, Mi, Mi, Ré, Dó Sol, Sol, Dó, Dó, Si, Lá, 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 Si, 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 Lá, Sol, Sol, Si, Ré, Dó. Então é isso galera, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau!